Estão querendo me roubar Estou aflito Querem acabar Um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não vá nessa história Meu bem acreditar Pois o nosso amor Ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu vizinho Eu estou aflito Querem acabar Um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não vá nessa história Meu bem acreditar Pois o nosso amor Ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você 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 Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você 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 Essa inveja vamos superar Ninguém me rouba de você